Neste final de semana de eleições, a rodada do Campeonato Brasileiro foi ruim para o futebol paranaense com três jogos e três derrotas. Pela Série B em Belo Horizonte, o Curitiba até saiu na frente do América com esse gol de Nathanael. Mas acabou sofrendo uma dolorosa virada. América 2, coxa 1. O resultado derruba o Alviverde para a décima primeira colocação com 41 pontos. Pela Série A, o Atlético recebeu o Botafogo na Arena da Baixada e perdeu mais uma. Igor Jesus marcou o gol da vitória por 1 a 0. O Furacão é o décimo quinto colocado com 31 pontos, dois pontos a mais que o primeiro time da zona de rebaixamento. E não vencem em casa no Brasileirão a nove partidas. Pela Série C, o Londrina foi a Minas Gerais e perdeu para o Atlético 2 a 1. Está eliminado da competição. O Tubarão segue agora na Série C em 2025.